Fala galerinha ligada no canal Olho no Óleo, tudo beleza? Maravilha, maravilha, mais uma vez aqui com vocês. Eu sou o Fabrício Galvani e você está ligado no canal Olho no Óleo. Bom pessoal, nesse vídeo de hoje quero comentar um pouquinho com vocês novamente sobre esses produtos, mas é para tirar uma dúvida aí de um inscrito do canal, um xará, xará de sobrenome, não sei se o seu nome é o meu sobrenome, o Galvani Alves Mota, prazer te conhecer aí, viu Galvani? E a pergunta dele foi com respeito a reaplicação, acredito eu que ele utiliza molicote no câmbio do veículo dele, e o questionamento dele era quanto a reaplicação desse produto, desse aditivo no câmbio. Realmente essa informação não consta nos frascos e eu procurei buscar informações com respeito a isso, uma vez que até ele comentou lá no comentário dele, dizendo que não se troca óleo de câmbio. Bom Galvani, eu vejo assim que todo óleo de câmbio tem uma vida útil assim como todo lubrificante. Já comentei isso em outros vídeos, mas não custa reforçar esse meu ponto de vista aqui com vocês. Existem lubrificantes para câmbio Long Life, que é um lubrificante de vida estendida, ele vai ter um período de troca maior, com certeza, mas vida eterna pra mim não existe, tá ok? Então eu penso dessa forma que existe sim um período de troca, infelizmente os fabricantes não determinam, não estipulam esse período de troca e você, proprietário, é que vai estar definindo, adotando um período e uma periodicidade para fazer a substituição desse óleo de câmbio, que muitas vezes alguns fabricantes indicam quando indicam a troca do fluido de câmbio, a gente está falando aqui de câmbio manual, tá galera? Os aditivos são aplicados em câmbios manuais, e os períodos são variados, tem fabricante que indica 50 mil, 40 mil, 60 mil, 80 mil, 100 mil, então fica a critério de cada um aí quando não está estipulado adotar um período de troca e fazer a substituição do óleo de câmbio, beleza? Bom, com respeito a dúvida do nosso amigo aí, Galvani, ele utiliza molicote e perguntou qual o período de replicação, eu entrei em contato com a molicote, falei com o técnico dela, ele me afirmou que a replicação desse produto deve ser feita a cada 50 mil quilômetros, por exemplo, a sua troca for feita a cada 100 mil quilômetros, então você troca e faz a replicação a cada 50 mil. Se a sua troca for de 50 e 50 mil, então você utiliza todas as trocas quando preferir o uso de molicote. Já de quebra, aproveitei para sanar outras dúvidas com outros fabricantes, tá? No caso de GA da Bardal e o Militec, com respeito a essa reaplicação também, tá? Já que são produtos aptos a serem aplicados nesses câmbios manuais. Então, qual que é a indicação da Bardal? A indicação da Bardal na replicação não há, tá ok? Então, ela indica apenas o uso nas trocas, apenas no período de troca. Se sua troca for a cada 100 mil, você vai reutilizar o produto apenas no período de troca. A única observação que eles fizeram é que, se o nível de óleo estiver baixo, você for completar o nível do óleo, você adicionar proporcionalmente aí, né, o produto junto com o óleo novo, para que o aditivo que já está lá não perca a sua concentração, tá ok? No caso aqui, já tem um vídeo falando sobre esses dois produtos aqui para câmbio diferencial. E vou deixar o link aí para vocês estarem vendo maiores detalhes com respeito a diluição, proporção e tudo mais. Mas vou comentar aqui rapidinho. No caso, o Molicote, a proporção dele gira em torno de 2%, tá? Que é um frasquinho de 50 ml para um câmbio de até 2,5 litros, câmbio diferencial. E o GA é uma bisnaguinha de 100 ml para cada litro, tá ok? Então, essa é a proporção de uso de cada um. Se você for utilizar ou você utiliza o GA e tem que fazer reposição, então você já deixa um frasquinho desse e faz a proporção com o quanto você vai repor lá no seu câmbio. Às vezes é algo difícil de saber, porque o óleo de câmbio, né, você retira o bujão lá e repõe até ele sangrar. Sangrou ali, deu o nível. Então, é difícil você saber o quanto tá faltando. Então, você já faz uma pré-diluição antes, né, de uma bisnaguinha dessa em um frasco de óleo para poder fazer a substituição tranquila e repor a carga de aditivo que você já tá acostumado a utilizar lá nesse seu câmbio ou diferencial. Com respeito ao Militech, né, aproveitei para fazer o vídeo, naquele outro vídeo que eu deixei o link aí para vocês, não comentei sobre ele, a aplicação dele em câmbio, mas é um produto também apto a ser utilizado em câmbio manual. A proporção de uso desse produto em câmbio é de 6%, tá? Que eles indicam, ou seja, em torno de 60 ml por litro. E qual que é a reaplicação, né? A reaplicação é a cada 50 mil quilômetros. O fabricante, né, nos Estados Unidos indica 48 mil. Aqui no Brasil, o pessoal preferiu arredondar esse valor para 50 mil quilômetros. Conforme a informação do grande amigo meu aí, né, Anderson Martioli, da Militech Bahia. Quer deixar um forte abraço aí para você, Anderson? Forte abraço aí, muito obrigado aí. Anderson que sempre supre algumas dúvidas que a gente tem com respeito ao produto da linha Militech, tá? Ele é da Militech Bahia, né, quem quiser contactar, é só procurar lá no Facebook, Anderson Martioli, que vai encontrar o menino lá, beleza? Forte abraço aí, muito obrigado, Anderson. E, no caso, esse é um produto também, como eu disse, apto a ser aplicado tanto em câmbio quanto diferencial. A proporção de uso no diferencial é indicado de 3%, tá? Que vai dar 30 ml por litro. E a reaplicação também é a mesma a cada 50 mil quilômetros. É uma grande polêmica que tem, né, muita gente vai perguntar nesse vídeo, já de antemão, quero deixar um breve comentário. Ah, Fabrício, e o uso de Militech em câmbio automático? Bom, galera, aqui no Brasil o pessoal prefere às vezes não indicar, né, o próprio Anderson lá da Militech Bahia indica, porém com algumas ressalvas o uso de Militech em câmbio automático. Quais são as ressalvas, Fabrício? Bom, primeiramente, o câmbio tem que estar com menos de 40 mil quilômetros para uso do produto. Segundo, fazer trocas dentro do período recomendado, né, pelo fabricante, e obviamente fazer a substituição dos filtros, né, assim como do lubrificante, né, caso tenha filtros internos na caixa de transmissão. Esses são os requisitos mínimos, porque muita gente às vezes tá com o câmbio já muito rodado, 100 mil, 200 mil quilômetros, né, tá com a quilometragem um pouco avançada, vamos dizer assim. E nem sempre ele faz a manutenção dentro do correto, ou seja, ele negligencia a troca de óleo, a troca do filtro, caso tenha o filtro dentro da caixa de câmbio, tem algumas caixas de câmbio que para trocar o filtro o cara tem que desmontar a caixa, né, o que acaba, digamos assim, viabilizando muito, né, encarecendo demais a manutenção desse tipo de câmbio. E, no caso, se a pessoa não fez essas trocas dentro do período correto, negligenciou a manutenção desse câmbio, ele quer utilizar um produto que não vai dar certo, né, por quê? O produto às vezes vai limpar lá, a impureza, vai colocar e vai dar um pau no câmbio e vai falar que é o produto, mas muito, na maioria das vezes, o câmbio já tá com problema. Então, a pessoa tem que prevenir, né, então, para fazer o uso dele em câmbios automáticos, tem essa ressalva aí, tá, a proporção de uso no câmbio automático, Fabrício, qual que é? A indicação é de 20 ml por litro, tá, e reaplicação a cada 50 mil quilômetros. Então, fica essa dica aí para vocês, com respeito ao uso desses produtos, esses dois produtos aqui, Bardal GA e Molicote FC, tá, Molicote FC Fluido Concentrado, não podem ser aplicados em câmbios automáticos, apenas em câmbios manuais e diferenciais. Bom, pessoal, estamos chegando aí a mais o fim desse vídeo, espero que vocês tenham gostado dessa dica, tá. Estamos também chegando a quase 10 mil inscritos, acredito que talvez quando eu postar esse vídeo já tenha alcançado a marca de 10 mil inscritos. Quero agradecer a todos pelo forte apoio, pela consideração com o nosso canal, a gente tenta ajudar aí sempre na medida do possível, né, sou um só aí para ajudar aí quase 10 mil pessoas que sempre me procuram buscando informações, nem sempre é possível a gente responder todo mundo, peço desculpas se não conseguir responder todo mundo, mas a gente sempre tenta, às vezes com um certo atraso aí, dar um feedback para vocês via e-mail, via Facebook, né, independentemente da forma que o pessoal nos contacta, a gente tenta responder da melhor forma possível e o mais rápido possível, tá ok? O que tiver ao nosso alcance a gente está aqui para ajudar e se você puder nos ajudar, a gente agradece também você compartilhando os nossos vídeos, se inscrevendo no nosso canal caso não seja inscrito, isso ajuda bastante. Um forte abraço para vocês, fiquem com Deus, até o próximo vídeo galera, fui! E aí E aí